Oi gente, trazendo mais um vídeo da loja Busca Busca, fui conhecer o novo espaço que fica no subsolo do Shopping Plaza Polo. Loja de maquiagem, loja de cosméticos, uma mega loja de brinquedos. E nesse vídeo vou estar mostrando um pouco de cosméticos, itens de maquiagens. Espero que vocês gostem, então vamos assistir o vídeo completo. Oi gente, eu sou a Lete Pineiro e o vídeo de hoje é no novo espaço Busca Busca, que fica aqui no subsolo do Shopping Plaza Polo. Então gente, fica aqui, é só descer as escadas aqui no subsolo do Shopping. Esse é o novo espaço do Busca Busca, estou aqui no subsolo. Logo na entrada tem essa loja de materiais escolar, tem várias lojas, tem uma mega loja de brinquedos, tem uma ótica também. E muito mais gente, essa aqui é a loja de cosméticos e de maquiagem, Busca Make. E essa loja é muito grande gente, tem várias marcas famosas de maquiagem da Bobihara, entre outras marcas. Vou começar mostrando um pouco de cosméticos, depois vou mostrar as maquiagens. Aqui tem vários foliantes, shampoos, condicionadores, gente, tudo por 10 reais, de 9 reais, 10 reais, muita coisa por 10 reais. Olha, esse aqui é um ativador de tons, é marsala, tem vermelho, violeta, é um matizador de cabelo gente, de 250 gramas. Vários shampoos aqui, olha, você vai encontrar condicionadores por 9 reais, 10 reais. Esse aqui é um amolecedor de cutícula com óleo de cravo. Aqui tem vários shampoos, esse aqui é shampoos também. Esse aqui é um shampoo de mandioca e quiabo. Tem esse outro shampoo aqui, é de trina e calda. Olha, esse aqui está saindo 9 reais a unidade. A partir de 2 unidades, sai 7,50. No atacado, sai 6,50. Tem shampoo para cabelos afros também, por 10 reais. Shampoo e matizador marsala. Esse aqui é um shampoo e matizador marsala, está 10 reais também os preços, gente. Aqui, toda essa bancada aqui é de shampoo de 9,10 reais. Esse aqui é óleo de rícino, shampoo óleo de rícino, condicionador também óleo de rícino. Alguns produtos estão sem preços. Então, são quase todos dessa bancada, são 10 reais e 9 reais. Olha, aqui do outro lado tem vários foliantes para o rosto, sabonete, demaquilante, 11 reais a unidade. A partir de 2 unidades, sai 9 reais. Olha aí os preços de atacado e varejo. Esse esfoliante aqui óleo de vitamina C. Tem esse outro aqui de rosa mosqueta ó, demaquilante. Esse também é um sabonete demaquilante ó, por 10 reais a unidade. Esse também é um sabonete demaquilante, 10 reais a unidade, sabonete para o rosto. Tem esse creme aqui infantil para pentear, 10 reais. Olha aí, creme para pentear infantil. Tem esse kit aqui infantil, cheirinho do bebê. A caixa está saindo 32 reais. A partir de 2 unidades, sai por 29 reais. Aqui tem todos os preços ó, de atacado, varejo e o preço da unidade que sai por 32 reais. E se você está gostando, deixa seu like, deixa seu comentário. Esse kit de shampoo e condicionador da Bababel, kit capilar, cheirinho de chiclete ó. Está saindo 20 reais a unidade e a partir de 2 unidades, sai por 19 reais. E no atacado, ele sai por 18 reais. Se você for novo por aqui, aproveita e já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações na opção todas. Para você receber todos os vídeos novos e achadinhos para o lar, entre outros produtos. Agora a gente vai mostrar alguns itens de maquiagem. Esse é um óleo de rosa mosqueta concentrado. Está saindo 10 reais a unidade. A partir de 2 unidades, está saindo 8 reais. Ele é um óleo perfumado, de rosa mosqueta. Olha os preços aí. Tem esse óleo aqui ó, sério. É um sério que reduz manchas do rosto. Está saindo 7 reais a unidade. E a partir de 2 unidades, está saindo 6 reais. Tem esse outro óleo aqui ó, proteção do rosto. Bom para passar antes da maquiagem. É um anti-acne. Gel creme secativo, está saindo 10 reais. E a partir de 2 peças, sai por 9 reais. Aqui tem todos os valores de atacado, varejo. Esse aqui é um sério facial de rosa mosqueta. Está saindo 7 reais a unidade. Tem essas paletas de contorno aqui. Está saindo 12 reais a unidade. A partir de 2 peças, está saindo 10,50. Olha aí os preços. Tem o preço de atacado, sai por 9 reais no atacado. Tem esse iluminador aqui ó. Está saindo 11 reais a unidade. E a partir de 2 peças, sai por 10 reais. Esse é um esfoliante facial. 8 reais a unidade. A partir de 2 peças, sai por 7 reais. E no atacado, está saindo por 6 reais. Tem também esse sabonete aqui ó, facial. 6 reais a unidade. E a partir de 2 peças, sai 5,50. No atacado, ele sai por 5 reais. Olha os preços aí. Tem esse sabonete aqui, anti-olesidade. Controla a acne. Está saindo 6 reais a unidade. A partir de 2 peças, sai por 5,50. Olha aí os preços. Tem o preço da unidade, a partir de 2 unidades. E o preço de atacado. Olha esse sabonete aqui ó, para o rosto. O preço de atacado, micelar, ácido e alurônico. Rico em vitamina C. Está saindo 7 reais a unidade. Ele serve para usar antes da maquiagem, como prime preparador da pele. E também depois da make, como demaquilante. Tem esse sabonete aqui ó, de rosa mosqueta. Também é muito bom. Está saindo 6 reais a unidade. E a partir de 2 peças, sai por 5,50. É um sabonete para o rosto. Tem essa máscara aqui ó, facial hidratante, com vitamina C. Máscara de pepino também ó. Está saindo 7 reais a unidade. A partir de 2 peças, sai por 6 reais. Essa é a máscara de pepino. Também está saindo 7 reais a unidade. Tonificante também. Muito bom e barato. E se você está gostando do vídeo, curta, comenta e compartilha. E se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Porque toda semana, eu trago achadinhas para lá. Entre outros produtos. Aqui tem várias paletas de sombras. Essa aqui ó, está saindo 11 reais a unidade. E a partir de 2, está saindo 10 reais. Olha aí os preços de atacado. O preço de varejo no atacado está 8. Tem esse pó aqui ó, blush. Solto cintilante. 8 reais a unidade. A partir de 2 unidades, está saindo 6. Aqui tem muitas maquiagens da Bob Hara. Olha, isso aqui é um... Uma paleta de sombra da Bob Hara. Também ó, está saindo por 6 reais a unidade. E a partir de 2 peças, sai por 5,50. Essa também é uma paleta de sombra da Bob Hara. Sendo 9 reais a unidade. A partir de 2 peças, sai por 8 reais. Olha que lindas cores. Olha os preços aí. Tem essas paletas coloridas. Essa aqui ó, está saindo 9 reais a unidade. E a partir de 2 peças, está saindo 8. Olha os preços aí. Olha essa aqui. Uma paleta de 10 reais, ó. A unidade. A partir de 2, sai por 8,50. Está muito barato, gente, essas paletas. Olha as cores, que lindas. Olha, tem essa outra aqui também, está 9 reais a unidade. E a partir de 2 peças, sai 8 reais. Olha as cores, que linda. Paleta de sombra da Bob Hara. Tem essa outra aqui, ó. Que está saindo 10 reais a unidade. Olha aí, que legal as cores. E a partir de 2 unidades, sai por 8,50. Está muito barato essas paletas. E são lindas, de boa marca. Aqui tem vários batons líquidos. Gloss. A partir de 6 reais. 7 reais a unidade. E 5 reais de 4. Esse brilho labial está saindo 7 reais a unidade. Esse aqui está saindo 6 reais e 50 a unidade. E a partir de 2 unidades, sai 5,50. Esse aqui é um gloss à prova d'água. Olha, esse aqui é um delineador da Bob Hara também. Ele é um delineador e um lápis de sobrancelha à prova d'água. Está saindo 3 reais a unidade. A partir de 2 peças, está saindo por 2,50 reais. Olha os preços aí. São 3 valores. Se você quiser comprar no atacado, ele está saindo 2 reais cada. Tem esse batom aqui, ó. 7 reais. A partir de 2 unidades, sai por 6. Olha, esse aqui é um sério de rosa mosqueta. Está saindo 9,50 a unidade. A partir de 2 peças, está saindo 8 reais a unidade. É um sério facial. Esse é um sabonete gel para o rosto. Está saindo 7,50 a unidade. A partir de 2, sai por 6,50. Gostou? Curta, comenta, compartilha. Aqui tem vários pó, bases. Bases líquidas. 8,50 a unidade. A partir de 2, está saindo 7,50. Base efeito mate. Base de 8,50. Essa base está saindo 8,50. A unidade. A partir de 2 unidades, sai por 7,50. Esse prime está 8,50 a unidade. Esse aqui é um delineador. Caneta. Está saindo 9 reais a unidade. A partir de 2 unidades, está saindo 7 reais. Caneta delineadora. Aqui tem vários lápis de olho, máscara de cílios. Tem pó. Vários tipos de pó também. Olha esse pó banana aqui. É muito bom esse. Está saindo 6 reais a unidade. A partir de 2 unidades, ele sai por 5 reais. Está gostando do vídeo? Deixa seu like. Olha a variedade de pó que tem aqui, gente. Muitos tipos de pó. Olha aí. No atacado, no varejo. Olha, gente. Tem esse mousse aqui, ó. De limpeza, skin para o rosto. Hidrata e tonifica a pele. Muito legal isso aqui. Ele já vem com essa escovinha aqui, ó. De limpeza. Muito bom para limpar o rosto. Só que esse aqui está sem preço, gente. Essa água micelar aqui, ó. Está saindo 6 reais a unidade, ó. Para limpeza do rosto também. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal. Porque toda semana tem vídeos novos. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.